Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota e Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos a um único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota RAV4 XSE Hybrid Plugin 2024. Esse carro está esforço aqui na Toyota Barigui, eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo passou por algumas atualizações. A sua motorização híbrida passa a contar com 306 cv de força combinada, prometendo um 0 a 100 em apenas 6 segundos. Também foi aprimorado o sistema de segurança Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ATC, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego, tráfego cruzado. Faróis em LED. No seu interior, muito espaço interno, ventilação e aquecimento dos bancos dianteiros. Uma novidade é a multimídia de 10.5 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também novo painel digital de 12.3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis, que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, com a luz de condição diurno aqui mais acima, também esse outro detalhe da lanterna, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto, farol baixo, sistema comutativo automático dos faróis. A luz de indicação aqui ao lado, todo o detalhe aqui em preto brilhante, que realmente fica bem marcante. Na parte do para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, com a grade aqui que realmente fica bem aparente, com esse detalhe, com essa peça em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Aqui temos quatro pontos dos sensores de estacionamento dianteiro, com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Um detalhe aqui diferenciado da versão SX, é esse detalhe aqui com todo esse acabamento em preto brilhante, com essa parte aqui também em cinza metálico, onde tem as aberturas de ar aqui da grade inferior. Já a sua grade superior, agora ela conta com esse detalhe todo cromado, com esse formato aqui, com as aberturas de ar aqui diamantadas, como vocês podem ver, formando esses octógonos aqui, com as aberturas de ar que realmente fica bem marcantes aqui no modelo. Com o logo translúcido, com detalhe cromado e azul para fazer referência, que é um carro híbrido, com os sensores do radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos. E agora o ACC, você consegue setar qualquer velocidade aqui no modelo. Uma câmera que monitora o trajeto mais acima para trazer mais segurança, identificando pedestres, ciclistas e também veículos, os vincos que saem lá de cima, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota RAV4. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que no caso da RAV4 utiliza um motor a combustão, três motores elétricos. O motor a combustão é 2.5, aspirado, a gasolina com 185 cavalos, com torque de 22.7 kgfm a 5.700 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, quatro cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo hybrid transexo, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim ali as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui ao modelo. Mais abaixo temos dois motores elétricos, com 182 cavalos, com torque de 27.5 kgfm. O terceiro motor elétrico está lá no eixo traseiro. Ele tem 54 cavalos de força, então ele trata ali referente ao sistema 4x4 AWD do modelo. Aqui a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e motor a combustão. E a força combinada entre esses motores elétricos e combustão agora passa a ser 306 cavalos. E um detalhe interessante aqui para o modelo, além dela ser uma híbrida plug-in, você pode estar recarregando ela na tomada quando necessário, também você pode estar utilizando aqui o modo convencional do sistema híbrido, que ela vai utilizar o motor a combustão para recarregar o sistema de baterias, quando você pisa no freio ela também vai recarregar, ou numa descida de serra quando você usa o freio motor. Tudo isso para trazer mais autonomia de combustível. Detalhe, tanque de 55 litros, ela vai fazer uma autonomia e uso urbano 35 km por litro. Uso rodoviário, 30 km por litro. Então isso traz uma autonomia muito grande aqui no modelo, com certeza. Isso é bem interessante nessa atualização aqui do modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série aqui no modelo. No capô, manta acústica também. A manta acústica entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que teve aqui um detalhe com atualização para esse modelo XSE, com toda a parte já amantada das bordas, vindo até o centro, os vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante, porca antifurto que já acompanha o modelo, perfil dos pneus 235 55, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4 metros e 60 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 18 centímetros. E vocês percebam que o modelo SX, anteriormente toda essa parte na caixaria de roda, saia lateral, era tudo no preto fosco. Aqui passou a ser em preto brilhante, realçou, deixou o carro mais destacado esses detalhes aqui. Um vinco da primeira porta até a segunda porta, outro vinco mais sutil aqui da parte lateral, indo até a parte da terceira lanterna de frenagem, aqui a inscrição hybrid plug-in e o detalhe na coluna A em preto fosco, assim como essa toda essa moldura que sai da coluna A até a coluna C. Toda essa parte aqui acima também e o detalhe do teto é em preto brilhante, assim como essa parte do retrovisor. A cor predominante aqui é um vermelho emoção. E o detalhe aqui, preto fosco abaixo do retrovisor, indicador de seta, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, e agora ela conta com o desembaçador aqui na parte dos retrovisores. As maçanetas são na cor do veículo. A coluna B, esse detalhe em preto fosco. E ela não conta com o teto solar, somente a pintura em preto brilhante e a régua também aqui com o detalhe em preto brilhante. Suspensão traseira aqui é do tipo independente, o detalhe na coluna C aqui também em preto brilhante. E aqui os detalhes bem caracterizados na parte lateral, que eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com uma letra de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe do para-choque aqui agora é todo em preto brilhante. As duas ponteiras de escapamentos que são funcionais, refletores noturnos para ajudar na visibilidade. O modelo SX, a parte acima aqui é em preto fosco. E aqui nesse detalhe, que é um aplique que está em preto brilhante, seria cinza metálico. É as diferenças aqui entre um modelo e o outro. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. Essa moldura em preto brilhante que envolve toda a parte aqui das lanternas traseiras. Esse aplique em cinza metálico que atravessa toda a tampa traseira. Aqui você tem um vinco harmonizando lá com a grade frontal. A inscrição RAV4, plug-in hybrid e o detalhe aqui com as partes cromadas e azul para fazer referência, que é um carro híbrido aqui com a inscrição do logo da Toyota. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spoiler integrado com todo esse detalhe aqui em preto brilhante, antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura eletrônica do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro com a chave presencial no bolso, e ela vai fazer a abertura eletrônica. Esse porta-malas tem capacidade de 580 litros aqui para esse SUV de porte médio. Ele tem todo esse detalhe aqui com essa esteira que você pode estar cobrindo aqui as bagagens. Também o detalhe com iluminação em LED somente aqui do lado direito. Novidade aqui é uma tomada de 220 volts para 150 watts, uma tomada 12 volts. Aqui você pode estar puxando, tem o step de uso temporário aqui com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. E o recarregador portátil, na verdade o carregador, que ele tem ali a parte de 2.3 kW e também o kit Wallbox com 7.4 kW, que promete uma recarga em 2 horas e 30 minutos aqui para o modelo. Tem todo esse acabamento aqui em preto fosco, você apertando o botão, ela faz o fechamento eletrônico, trazendo mais comodidade. Tem um sistema de esbarramento, quando você encosta ela para o fechamento automaticamente, para ter mais segurança. Câmera de rec, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Os quatro pontos da iluminação aqui, da parte de luz de neblina, para justamente facilitar nos dias noturnos aí, com sereno, trazendo mais segurança. Falando em segurança, ela conta com freios a disco nas quatro rodas, com ABS, com EBD e BAS, e também sete airbags no total, sendo dois frontais de joelho para um motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos, são 2,69m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, vou me sentar para mostrar para vocês a questão do espaço nesse SUV. Praticamente quatro dedos. Isso aqui o modelo realmente oferece muito espaço interno. O teto é com detalhe preto, com as alças e iluminação em LED. Só a versão SX que tem o teto panorâmico. Aqui você tem portas revistas, tanto lá do motorista e passageiro. Também a saída de ar-condicionado aqui, com duas tomadas USB do tipo C. Isso traz mais comodidade para quem vem aqui para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento dos bancos aqui em couro ecológico, com essa parte mais lisa, macia ao toque. Todo esse pontilhado. E aqui esses detalhes vermelhos, e essa parte também aqui com o tecido, com a marcação aqui, com a ranhura em detalhe vermelho. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Cinto de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Descansa braço aqui, com a opção para dois porta-copos para estar utilizando. Também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E alerta de afivelamento do cinto de segurança dos três ocupantes. Aqui o banco é bipartido, você pode estar puxando essa parte, descendo aqui. Por mais que você tenha 580 litros ali, ele é 60 por 40. Você consegue descer as duas partes, deixar dessa forma e ganhar muito espaço para carregar algo do tipo. Você pode estar puxando aqui para tirar essa parte do suporte aqui para estar utilizando. E aqui ela tem dois ângulos, né? Você pode estar fechando aqui dessa forma, ou apertando mais uma vez, ela desce um pouco, ganha mais inclinação, trazendo mais conforto para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Revestimento da porta aqui é tudo com detalhe aqui em couro, bem macio ao toque, com a costura aparente vermelha. Essa parte aqui já é com plástico rígido em detalhe preto fosco, com essas partes pratas, puxadores cinza metálico, acionador de vidro elétrico com a função auto-down. E aqui você consegue manter aquecido o banco do motorista. É uma opção legal aqui no modelo, tanto o lado esquerdo como o lado direito, que você tem essa função para manter aquecido. Também o detalhe aqui com porta-copos e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição RAV4 do outro lado. Você consegue fazer a abertura eletrônica do porta-malas, também alarme perimétrico para fazer a utilização. E aqui a novidade é o acionamento do ar-condicionado via remoto. Em dia mais quente isso favorece bastante para estar já mantendo climatizado o interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui entre a maçaneta, aliás, colocar a mão sobre a maçaneta para que ela possa fazer a abertura eletrônica aqui, trazendo mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, ajustar aqui o ângulo das costas para você fazer a reclinação como você queira e também ajustar a parte da lombar aqui que ela vai inflar essa parte para trazer mais conforto para você que está utilizando. Detalhe aqui do tapete com inscrição RAV4, bem macio ao toque. Também a opção aqui para fazer a abertura do tanque de combustível, 55 litros, abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota RAV4 XSE Hybrid Plug-in 2024. Você faz acionamento do carro aqui no modo elétrico, ela não faz barulho algum. Isso traz muita comodidade, um silêncio aqui no carro que realmente traz um detalhe bacana essa parte de conforto aqui para o modelo. Ela conta agora com um novo painel digital, antes que eu me esqueça, Head-Up Display também aqui na parte do painel, isso aqui é bem interessante para estar utilizando. A nova multimídia é de 10.5 polegadas com conectividade para o sistema Android alto, Apple CarPlay sem fio. Então você tem bússola de navegação, a parte aqui com a parte de música para você fazer a utilização da rádio que você queira aqui, enfim, parte com telefone aqui, já vai ter essa parte aqui para você fazer a utilidade com Android alto e Apple CarPlay, como eu falei. Informações de veículo, fluxo de energia, se ela estivesse aqui com o motor a combustão ligado, já ia mostrar regenerando o sistema aqui referente ao modelo. Mas você tem informações de viagem também, posicionamento histórico, a parte com informações de viagem como tempo de viagem, extensão aqui de quilometragem, 80 quilômetros eu consigo fazer aqui no modo elétrico por conta dela estar 100% carregada junto com o sistema convencional híbrido, isso é um detalhe interessante, mas ela faz, segundo a Toyota, 55 quilômetros no modo 100% elétrico. Tem a parte aqui também com os menus, configurações gerais com informações pessoais, você consegue monitorar aqui som, multimídia, navegação, personalização e aqui basta clicar aqui, Android Auto, Apple CarPlay, já aparece aqui a parte com os ícones para fazer a utilização caso você queira. No console central, você tem todo esse detalhe aqui com um painel com acabamento bem macio, eu toque com a costura vermelha, saídas do ar-condicionado, botão start-stop para fazer ignição, ar-condicionado que é do tipo digital, duas zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado aqui do passageiro, você consegue ligar a parte da ventilação lá no banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, fluxo aqui que você consegue direcionar onde você deseja, aumentar ou diminuir o fluxo aqui do ar-condicionado, modo econômico, aquecedor do vidro traseiro e a parte do para-brisa, são essas funções que você tem aqui da parte do uso do ar-condicionado para estar utilizando. Mais abaixo, você tem para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo, você tem também aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros, então você tem aqui a parte de ventilação, se eu quiser aquecer eu aperto o vermelho e ele já muda para laranja aqui com três opções, tanto do aquecimento como da ventilação, tanto do lado do motorista como para o lado do passageiro que você tem essa opção. Ela não tem recarregamento de celular por indução, somente a luz ambiente aqui, uma tomada 12 volts, uma tomada USB A convencional para você colocar o seu pendrive ou recarregar o celular, só na versão SX que você tem recarregamento de celular por indução sem fio. Na parte do console central aqui também, todo em preto fosco, também essa parte prata, dois porta-copos, aqui você vai ter o freio de estacionamento eletrônico com função road em dias com trânsito mais pesado você está utilizando esse botão para não precisar ficar com o pé pressionado sobre o freio. Isso em trânsito pesado, aquele pareciga você utiliza aqui e você quando pisa no acelerador ela libera o carro. Então isso é muito interessante para você estar utilizando no dia a dia com certeza. Você tem aqui os modos de condução, o modo eco quando eu viro aqui fica verde e na parte do painel já muda também ficando ali com detalhe eco. Se eu apertar para o lado direito virar a chave ali para o modo esporte ela já fica aqui vermelho para indicar que o câmbio automático vai fazer as trocas mais rápidas ali para eu ficar com um giro maior no motor. Se eu apertar aqui o botão ao centro ela volta para o modo normal e vai aparecer ele de forma intuitiva na parte do painel digital. Isso é bem interessante também. Aqui você tem a tração AWD 4x4 que você consegue estar utilizando, o modo 100% elétrico que eu estou fazendo daqui agora ou o modo automático que ela vai ficar ali alterando entre o modo convencional e o modo 100% elétrico híbrido plug-in. Isso é interessante também para estar utilizando. Dois porta-copos aqui abaixo também descansa braço revestido em couro com uma costura aparente vermelha você aperta o botão aqui tem esse espaço para estar utilizando aqui com duas tomadas USB do tipo C essa bandejinha também como um porta-trecos e você pode utilizar da maneira que achar melhor. revestimento do banco dianteiro em couro ecológico com essa parte aqui mais lisa costura aparente vermelha os pontilhados aqui ao centro aqui acima também os detalhes aqui com as costuras esse detalhe também aqui na parte do banco parte lateral aqui para trazer mais conforto regulagem de altura do cinto de segurança o quebra-sol você tem a opção com o espelho que quando você puxa acende a iluminação em LED tanto do lado do motorista como do lado do passageiro o retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir aquele reflexo vindo de um farol alto atrás de você um item de segurança bem interessante você tem aqui porta-óculos iluminação em LED aqui também para fazer a utilização na parte do painel aqui todo o acabamento é bem macio ao toque com costura aparente aqui também esse detalhe bem macio ao toque com essa parte em detalhe prata aqui assim como esse detalhe com porta-trex com iluminação ambiente em LED não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo a parte aqui com as saídas do alto-falante a multimídia que é do tipo flutuante ficou bem bacana nessa nova multimídia aqui para o modelo o detalhe na porta do motorista com os quatro vidros elétricos com a função auto-down sobe com um toque só trava dos vidros elétricos trava das portas rebatimento eletrônico do retrovisor ou quando você aciona o botão aqui ele vai fazer o rebatimento também ou quando você deixa no alto aqui ele vai fazer de forma automática quando você acionar o alarme na chave e também a regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo e direito aqui você tem a memorização do banco do motorista com duas funções isso é bacana o retrovisor ele tem aqui sensores de ponto cego tráfego cruzado também a opção com um aquecimento ali para não ficar embaçado o vidro isso é uma novidade aqui para o modelo porta-trecos aqui também com iluminação em LED ambiente azul aqui você consegue ajustar aqui referente ao modo do sistema Toyota Safety Sense do farol alto e baixo comutativo automático vamos supor que o carro veio contra você à noite ele abaixa o farol automaticamente o carro passou por você ele volta para o farol alto automaticamente trazendo mais comodidade aqui foi acrescentado a tecla Odotrip por conta do painel de 12.3 e aqui a abertura eletrônica aqui do porta-malas para você fazer a utilização deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês antes que eu me esqueça aqui o câmbio automático é do tipo Hybrid de Transexo seis velocidades você tem a câmera de ré aqui as linhas de distanciamento a inclinação aqui do rolante e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro como eu falei para vocês então quando eu aproximo próximo de um objeto ele vai aparecer tanto aqui no painel como na multimídia os quatro pontos aqui na frente e também na parte traseira isso facilita no modo drive aqui para o lado esquerdo você tem as trocas manuais para frente da primeira cesta para atrasas reduzidas facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor enfim são detalhes que realmente favorece no dia a dia para você estar utilizando o modelo a sua direção é eletroassistida com regulagem de altura regulagem de profundidade o volante que é do tipo multifuncional que tem o detalhe aqui com revestimento em couro com a parte costura cinza os comandos referentes ao computador de bordo que você consegue estar fazendo aqui também comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via bluetooth aqui os comandos referentes as estações de rádio que você pode estar passando as músicas ou a música também no seu aplicativo e aqui referente ao sistema Toyota Safety Sense que como eu falei para vocês teve aprimoramento agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos pedestres e veículos ele identifica de noite e também de dia ciclistas ele identifica somente durante o dia e o ACC agora ele conta com o sistema Stop and Go você consegue selecionar qualquer velocidade para estar usando o ACC aqui com o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que é uma novidade aqui para atualização do sistema essa parte aqui com o botão a parte que você ativa o sistema se você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que está saindo da faixa de rodagem ele vai te dar um alerta sonoro e visual para mostrar para você que está saindo da faixa de rodagem ele tem alerta de centralização em faixa ou seja ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem assistência aqui referente ao pré-colisão se você numa medida ali de risco se você não conseguir se evadir daquela situação ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está sofrendo um risco eminente e ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos então realmente é bem interessante essa parte de utilização e também o sistema de oscilação ao volante vamos supor que você está com muito sono fadigado começou ali a oscilar a direção ela vai te dar um alerta sonoro e visual também vai aparecer ali na parte do painel uma xícara de café de forma figurativa para te informar que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma como está isso é muito interessante aqui na parte do sistema de segurança as mudanças aqui no pedal shift para fazer as trocas manuais e o novo painel digital como eu falei para vocês 12.3 polegadas então você tem aqui a parte de economia e da parte de energia aqui está mostrando ali 68 quilômetros que eu consigo rodar aqui no modo 100% elétrico aqui do outro lado eu tenho o velocímetro de forma analógica digital relógio indicação de câmbio indicação aqui de temperatura exterior e as configurações se eu colocar a seta para o lado direito ela vai aparecer a opção 1 com a parte aqui de recarregamento a tração ali referente a parte AWD mostra até a roda ali que está regenerando quando eu freio o carro se eu colocar para a opção 2 modos de condução média de consumo consumo instantâneo consumo combinado também quanto que eu consigo rodar com combustível que eu tenho no tanque opção 3 a média total e aqui já do outro lado já está de forma limpa se eu segurar com o botão ao centro aqui em configurações eu consigo fazer aqui a parte da utilização das configurações do painel aqui para vocês verem um detalhe bem interessante referente a isso então eu consigo vir aqui em estilo do painel e no estilo do painel eu consigo utilizar esse fundo aqui casual consigo utilizar o inteligente esse outro aqui duro e o desportivo então eu tenho essas opções aqui para estar utilizando consigo também alternar o tipo do painel com esses dois arcos com o arco somente ao centro ou se eu não quiser arco nenhum quiser a tela limpa eu consigo colocar dessa forma também esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota RAV4 XSE Hybrid 2024 eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal para você que acompanhou esse vídeo até o seu final é fã da Toyota seguidor aqui do nosso canal chegou a hora da participação do salve toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Mestre Sussu da cidade de Coroatá lá no Maranhão o segundo salve vai para Aldecy Batista da cidade de Tailândia lá no estado do Pará o terceiro e o último salve de hoje vai para Leandro Mariani da cidade de Vila Velha lá no Espírito Santo para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal deixa embaixo nos comentários o seu nome sobrenome a cidade o estado que você deseja para que eu te mande um salve muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal até a próxima e até a próxima